Oi, amigos, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma coquedama dessa falenopsis. Eu nunca fiz, me deu vontade de fazer e vou compartilhar aqui com vocês. Então, já coloquei aqui o musgo, ele está bem umedecido e agora eu vou tentar fazer. Se fosse uma planta comum, a gente colocaria a terra misturada, mas como é a orquídea, vai ser só o musgo. Então, vou tentar modelar aqui a coquedama. É uma arte oriental, onde eles deixam as plantas em forma de bolinhas envolvidas em musgo. Então, eu vou tentar fazer agora. Quando você for fazer, cuidado para não tampar essa região aqui, porque é nesse caule aqui que nascem as raízes. Então, só vai colocando as raízes que já estão aqui envolvidas nesse musgo molhado. Então, vou tentando aqui, ajeitar. Se alguma raiz ficar saindo para fora, não fique incomodado, mas eu vou tentar colocar todas dentro do musgo. Também, se alguma raiz quebrar, não se preocupe. A orquídea é uma planta que ela se regenera com facilidade. Eu vou agora amarrar aqui em cima para ficar mais fácil para mim. E depois, eu vou passar esse barbante em volta tudo, até formar uma bolinha. Então, deixa eu só. Para ficar mais fácil, dar uma prendida aqui. E vou começar agora a envolver todo o musgo com o barbante, até formar uma bolinha. Vou tirar daqui. Agora, vamos começar a envolver. Tirar um bom pedaço aqui. Olha, gente, esse processo, eu vou fazer em volta tudo, até ficar bem formadinho uma bolinha. No vídeo, vai ficar muito extenso o seu, até eu terminar, porque eu quero fazer com muito cuidado. Mas, é isso que você vai ter que fazer, ó. Vai envolvendo toda a raiz nesse musgo aqui, até ficar firmezinho. E vai tentando fazer uma bolinha, ó. Tá vendo? Vai ajeitando. Olha só, gente, já fiz a bolinha. Olha, acho que ela ficou bem redondinha. Ó, vocês podem ver que as raízes não estão apertadas. Eu deixei aqui, ó, livre, pra poder nascer novas raízes. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse tutor aqui, porque é pra pendurar. Então, pra ficar mais fácil, pra você ter mais espaços. Então, eu vou colocar aqui, até passar aqui, ó. Pra depois, a gente fazer um ganchinho, pra poder pendurar. Ó, já está passando, ó. E ela tá até com haste, ó, gente. Tem botões ainda pra abrir. E tem essas duas hastes que estão nascendo. Vamos ver como ela vai se sair aqui. Então, ó, já tá aqui. Agora, ó, vou fazer... Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha, eu vou fazer agora aqui, na ponta, um ganchinho, que vai ser pra poder pendurar. E aí, eu vou mostrar depois pendurado o lugarzinho. E aí, você pode pôr em vários lugares a sua coquedama. O meu sonho mesmo, eu vou mostrar pra vocês. É que fique verdinho assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo essa minha orquídea? Olha como criou aqui, ó, o musgo. Ficou toda verdinha. Então, o musgo aqui, ó. Ele tomou conta e criou um ambiente que traz uma umidade muito bom pra essa orquídea. Olha só, amigos, onde é que eu coloquei a minha coquedama. Olha, ela ficou uma gracinha. Eu pendurei aqui na minha lavanderia. Quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho problemas em ter espaço. Então, eu aproveito qualquer espacinho, qualquer tipo de replante. Aqui ficou escuro, peraí. Pra poder ajudar, eu tenho um espaço melhor. Então, eu gostei muito. Porque aqui, ó, eu tenho mais algumas plantas. E essa aqui não me tomou espaço, porque ela tá pendurada. Tem muita luz aqui. Esse espaço aqui, as minhas plantas gostam. Outro dia eu mostro. Ele ainda tá abrindo meu dendobre, gente. Então, quem gostou, gente, deixa o like. Deixei aí a ideia. É claro que as regras eu vou ter mais cuidado, porque é musgo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, observar bem o clima. Mas eu achei que ficou muito bonitinho e fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer e tá aí na sua casa, no cantinho que você quiser. Gente, um beijo. Se inscreva no canal. Deixe um joinha pra ajudar o canal. Pro YouTube recomendar os vídeos. Você que é novo, agradeço a sua inscrição. A você que tá há mais tempo. Eu sou muito agradecida também. Então, fique com Deus. Estou lá no Instagram. Beijos. Tchau.